Olá! Tudo bom? Hoje eu separei para você 8 dicas para ajudar você a montar o seu cardápio visando emagrecer. Muitas pessoas ganharam peso nos últimos meses e precisam emagrecer não só por questão estética, porque o verão está chegando, mas principalmente pela questão da saúde. A gente sabe que o sobrepeso e obesidade estão relacionados a diabetes do tipo 2, hipertensão, problemas cardiovasculares, que a gente deve evitar ter. Então, eu separei algumas dicas bem legais que você pode começar a colocar em prática hoje em dia mesmo, para te ajudar. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, com dicas de nutrição e receitas também saudáveis para ajudar você no seu cardápio todos os dias. Você não vai querer perder. Dá um pulo lá no Instagram e me segue lá também, porque eu tenho outras dicas por lá também, todos os dias. Minha ideia com esse vídeo aqui é passar algumas dicas para você com relação a que alimentos e mudanças que você pode fazer para montar o seu cardápio aí na sua casa. Ou seja, dá dicas de quais alimentos você deve acrescentar na sua alimentação, na sua rotina alimentar, para você conseguir você organizar um cardápio em casa de acordo com as suas preferências, necessidades pessoais, necessidades de saúde mesmo, para conseguir chegar ao seu objetivo. Vamos começar, então. Primeira dica para você se organizar aí, lembre que as proteínas são muito importantes pela saciedade, por ajudar a construir massa muscular, por melhorar a nossa pele, cabelo, enfim, imunidade. Então, é muito importante que a gente coloque proteína em todas as refeições do dia. Se você toma café da manhã, é importante que tenha proteína no café da manhã, que tenha proteína no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Isso porque muitas pessoas pensam, ah, vou comer aqui um pãozinho com suco de laranja de manhã, mas falta proteína para diminuir o índice glicêmico, para aumentar a saciedade. Então, quando você for organizar o seu cardápio alimentar, procura receitas que tenham naturalmente proteína. Pode ter ovos nessa composição da receita, para o café da manhã vai super bem. Inclusive, já tem muitos estudos que falam que quanto mais ovos você consome de manhã, não é? Quanto maior a frequência de ovos que você consome segunda, terça, quarta-feira, menos fome você sente, e nas refeições seguintes é mais fácil você não beliscar até chegar ao almoço. Então, pode ser que essa proteína venha dos ovos, pode ser que venha de um leite com uma... Pode ser um whey protein ou não, ou pode ser com uma chia, com uma banana, algum alimento que te dê mais saciedade mesmo pela fibra e pela gordura boa, mas tendo a proteína do leite nesse caso, pode ser que venha, no caso das grandes refeições da carne, do frango, do peixe, dos ovos mais uma vez, é importante que a gente fracione a proteína ao longo do dia e não deixe ela só na refeição grande, no almoço e no jantar. Lembra de, durante a tarde e do café da manhã, sempre ter ovo, ou leite, ou iogurte, para garantir esse aporte que você precisa. Nessa mesma linha, é bem importante que você também, em todas as refeições do seu dia, acrescente um pouco de fibra. A fibra está muito relacionada a melhor funcionamento intestinal, ajuda a excretar colesterol, mas ela também ajuda muito na questão da saciedade, que vai te ajudar a emagrecer, porque você precisa se manter mais saciado. Então acrescenta bastante fibra fracionadamente, não adianta você pegar e falar, vou consumir 2 colheres de chia no café da manhã, não comer mais chia no restante do dia inteiro. Por exemplo, no café da manhã você pode botar um pouco de chia, no almoço você pode botar um pouquinho de linhaça na sua salada, botar bastantes folhosos... Lembre de fracionar a fibra ao longo do dia, que isso vai fazer com que você tenha mais saciedade e todos os benefícios dela para a sua alimentação. Uma dica de ouro que eu tenho que te falar quando você for montar o seu cardápio aí na sua casa é para você ver qual é a melhor frequência alimentar, de acordo com o seu biotipo, com o seu estilo de vida. Já falei isso para vocês em muitos vídeos, que não existe receita de bolo na nutrição, que funciona para uma pessoa, nem sempre vai funcionar para outra. Às vezes você fala assim, ah, minha prima, minha amiga, meu vizinho, emagreceu 30 quilos fazendo jejum intermitente. Mas você às vezes não consegue, você sente fome de manhã, ou você é o tipo de pessoa que gosta de jantar quando o marido já chegou, quando a esposa já chegou, quando os filhos estão em casa, quer ter aquele momento que às vezes é um pouquinho mais tarde. Então você não consegue ficar 16 horas sem comer, e tudo bem, porque às vezes você consegue encaixar um café da manhã saudável, você já sabe o que comer no lanchinho da manhã, se você vai fazer ele ou não, você já sabe o que comer na hora do almoço, é bem importante que você tenha os horários das suas refeições definidos de acordo com a sua... Filosofia e com a sua questão de saúde mesmo, se você tiver qualquer problema alimentar ou de contraindicação, é sempre importante seguir as orientações do seu médico ou do seu nutricionista. Tendo dito isso, se você acha que o jejum funciona super bem para você e que você tem resultados fantásticos, faça o jejum de uma forma equilibrada e controlada. Então, assim, não tenta seguir o que serve para os outros, porque esse é um dos grandes problemas da vida, a gente querer imitar o que o outro faz e acaba ficando ansioso, estressado, com fome e irritado, aquilo não necessariamente se adequa a você e você vai fazer aquilo uma semana e vai chutar o balde depois. Então, a dieta tem que se adaptar a você e não ao contrário. Vê quais são os horários que você tem mais fome, para fazer isso eu sugiro que você faça um jornalzinho, assim, um diáriozinho e anote o que você vem comendo e que horários você sente fome ao longo do dia, para você já saber como organizar as suas refeições. Outra dica é você acrescentar o máximo possível de vegetais no seu dia a dia, quando você for organizar o seu cardápio. E isso vale também para as pequenas refeições, porque, por exemplo, para o almoço e para o jantar você sabe que é fácil, não é? Você tem algumas estratégias básicas, que é você fazer uma super salada, fazer uma sopa, que já tem vários vegetais ali, fazer eles refogadinhos, ou então fazer uma das minhas receitas que tem muitos vegetais, que você pode fazer uma tortinha, pode fazer um bolinho fácil de você acrescentar, mas nas pequenas refeições, às vezes pode parecer um pouquinho mais difícil. Você pode lembrar que você pode colocar os vegetais em algum pão, em alguma panqueca, em algum bolinho, que também serve para esses horários, ou você pode fazer um suco verde, que é uma forma ótima, inclusive para o café da manhã, de trazer muitas fibras, muitos antioxidantes, dá muita saciedade, com poucas calorias. Outra dica super de ouro, se você está querendo emagrecer e para a saúde de uma maneira geral, é contabilizar, não necessariamente anotar, mas se ligar na quantidade de água que você consome no dia a dia. Água é muito importante para várias reações metabólicas, para acelerar o metabolismo, todas essas reações metabólicas acontecem em mesma coisa, então vai facilitar o seu emagrecimento, se você está bem hidratado, além de melhorar a própria questão da saciedade. Muitas vezes a gente está com sede, acha que está com fome, então fica comendo sem parar, mas, porque o sinal, o centro de sede do nosso cérebro está muito próximo do nosso cérebro do que o centro de fome, eles ficam muito pertinhos lá, então às vezes ele manda esse sinal de sede e você interpreta como fome e fica comendo. Então lembra de se, né, lembrar de horários específicos para consumir a água, de repente você pode botar já um horário fixo ao acordar, um copão de água, depois do café da manhã, mais um copão, já são dois. Antes do almoço, mais um copo, já são três. 20, 30 minutos depois do almoço, já são quatro. No meio da tarde, aí você consegue chegar uns sete, oito copos de água por dia, ou vai botando nas garrafinhas. Lembrando que a água, não deve ter caloria nenhuma, então cuidado com os sucos, se você quiser fazer uma água flavorizada, super pode, porque elas não têm caloria, e trazem alguns compostos interessantes para o seu organismo, além de dar um gostinho especial, tem algumas receitas que eu vou botar aqui embaixo na descrição para você. Outra dica para o seu planejamento alimentar, quando você for no supermercado, foca nos alimentos in natura. Evita consumir, comprar os industrializados, porque se você estiver em casa, naquele horário que bater a fome, ou se você estiver ali no seu escritório, você vai cair em tentação. Gente, não tem jeito. Às vezes um dia você está mais chateado, está mais cansado, está meio sem vontade de cozinhar. A tendência maior é que a gente vá se, não é, refestelar lá em algum alimento industrializado, até porque é mais prático. E muitas vezes tem o sabor mais forte, mais salgado, não é, mais apimentado, mais temperado. Então, a gente tende a buscar aquilo. Foca as suas compras nos alimentos naturais, porque quando você tiver fome, você vai atender para eles. Porque, assim, pensa, se você tem lá no meio da tarde uma fominha, e se você tiver uma maçã, se você tiver um iogurte, nozes, é um lanche que vai te deixar saciado. Se você tiver um pacote de salgadinho, você vai acabar indo nele. Então, evita comprar os industrializados e, mais uma vez, lembra de organizar as refeições para você não ter esses buracos muito grandes, com grandes períodos sem comer, e aí acabar caindo em tentação e comendo algumas outras coisas que não são saudáveis. Outra dica super legal para o seu planejamento aí do seu cardápio é você lembrar que existe o congelador. Mesmo que você não tenha um freezer em casa, acho que a grande maioria das geladeiras tem um congelador em cima ou embaixo dela. E você tem que usar isso, se você tem aí espaço na sua casa, para te facilitar o dia a dia. Porque, por exemplo, você pode ser dois tipos de pessoa, ou daquela pessoa que chega domingo ou sábado e faz a comida para a semana inteira, já faz vários pratos, bota nas quentinhas e congela, aí é muito fácil para você ir descongelando. Ou então, aquela pessoa que fez a refeição para o jantar, sobrou, já congela uma porção. Aí no outro dia, faz, congela, e aí vai chegar uns dias que você não vai precisar fazer nada, ou naquele aço aço que você precisar, já vai ter alguma coisa saudável pronta. Em último caso, você pode sempre deixar uma sopa ou alguma refeição já pré-pronta lá, engatilhada no seu freezer, eu tenho um vídeo inteiro falando mais sobre isso, como organizar sua marmita fit, como organizar suas refeições, eu vou deixar aqui para te ajudar também. E última dica, também uma dica de ouro, lembre de sempre acrescentar temperos, especiarias frescos ou secos, naturais, eles vão mudar o sabor do seu prato, você vai usar menos sal, vai ficar menos inchado, e vai ser mais fácil para você seguir a sua dieta, porque se você faz um frango grelhado sem nada, tem um gosto. No outro dia você pode fazer com cominho, no outro dia você pode fazer com alho, no outro dia você pode fazer com hortelã, molhinho de iogurte com hortelã... Lembre sempre que, variando os molhos saudáveis ou os temperos, você nunca vai cair em monotonia. Eu tenho muitas receitas aqui no canal deliciosas, tenho várias playlists de frango, de ovo, de carne moída... E uma última dica que eu posso te dar, se você quiser buscar uma receita minha que você gostar muito, você pode sempre botar na busca, Patrícia Leite Chuchu, que vão aparecer as receitas que eu usei chuchu, Patrícia Leite Berinjela, as receitas que eu usei berinjela, Patrícia Leite Carne Moída, que aí você já vai ter ideia de como montar o seu cardápio e organizar aí no seu dia a dia. Me conta aqui embaixo, então, você tem organizado seu cardápio ou está aí na vida louca, comendo o que encontra pela frente, descongela no mesmo dia? Vamos organizar o cardápio, que aí você vai economizar o dinheiro e vai ter mais saúde. E me conta o que você costuma comer, o que você mais gosta de comer, eu vou adorar ver o seu comentário aqui, dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe o vídeo com quem precisa, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.